Olá, amigas e amigos da Campo Real, é um prazer falar com vocês. Vocês têm acompanhado nesse início de aula aí uma movimentação muito grande dentro da Campo Real, principalmente pela grande criação da Smart Campo Real, um grande programa que envolve vários investimentos e envolve várias novidades. E uma das maiores inovações para esse início de ano é a nossa biblioteca. É uma biblioteca virtual, onde nossos alunos poderão, tanto os alunos da graduação como pós-graduação e futuramente nossos alunos de mestrado, poderão utilizar o acesso à biblioteca através dos seus celulares, através dos seus computadores, de suas casas, enfim, de qualquer lugar, onde eles possam, então, acessar em média de 8 mil a 9 mil novos itens, novos exemplares, novos títulos de livros que poderão acrescentar ainda mais o conhecimento dos nossos alunos. Então é um prazer para a gente poder dar essas notícias, as ótimas notícias, não só aos alunos que já estão na instituição, nesse grande investimento da instituição, mas também os alunos que optaram pelos cursos da Campo estão conosco a partir do ano de 2019. Então nós queremos hoje apresentar essa nova tecnologia, essa facilidade que os nossos alunos terão em acessar a biblioteca. Faz um bom proveito, gente, é um grande investimento justamente para atender melhor o nosso aluno. Um abraço!